Qual é a importância do responsável técnico na sua empresa e nos processos que vocês desenvolvem? Bom, eu acho que, para início de qualquer conversa, eu não consigo, não acho, não devo admitir, que alguém simplesmente venda sua assinatura em alguma coisa e não saiba o que está fazendo, ou o que está acontecendo, tá certo? Seja ele nível técnico, seja ele nível superior, né? Então, assim, eu acho, aquela história de ter o responsável técnico que passava na sua empresa uma vez por mês e assinava, isso, gente, pelo amor de Deus, não dá mais para se manter. Tem que ter hoje o responsável técnico dentro da sua empresa. Quando tem a vantagem do responsável técnico seu, do dono da empresa, ótimo! Melhor do exame. Por exemplo, não foi o meu caso. Eu confesso, durante anos, eu tive o responsável técnico que assinava, porque eu não tinha a menor condição naquela época de ter o responsável técnico e nem era exigido. Sim, era outra situação, né? Porém, hoje, a empresa que não tiver o responsável técnico dentro da empresa, acompanhando tudo, dando treinamento, fazendo os cursos de aperfeiçoamento da prague, tá certo? Você não vai chegar a lugar nenhum, você vai estar sempre batendo no muro, que é a melhoria. Perfeito. Então, responsável técnico, o nome já diz, ele é responsável. Então, ele tem que estar atento a tudo que acontece lá dentro. Obrigado.